Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui que eu vou mostrar um vídeo pra vocês da reforma que eu tô fazendo na minha casa É uma reforma simples, o diário de reforma a gente vai fazer agora Primeiro eu reformei a frente, não acabei, viu gente? Tem muita coisa ainda pra fazer, mas aí eu vou passando pra vocês conforme o pedreiro foi fazendo Não sou eu que estou fazendo a reforma, eu contratei o pedreiro, ele tá indo lá com o servente Tudo tão executando a reforma Porém, eu só tive a ideia de gravar agora, então o que eu vou fazer? Vou gravar pra vocês, vou passar pra vocês, eu narrando as fotos do que já foi feito até o momento agora Lá na minha casa Essa casa minha, ela tava alugada, ficou alugada durante os 8 anos pra mesma pessoa Aí a inquilina mudou e aí depois que ela mudou que eu comecei a fazer a reforma Então a parte da frente da minha casa eu não tinha feito nada, era só terreno mesmo Aí a gente deu uma ampliada na frente, fez calçada, porque nem calçada tinha como eu não morava lá A inquilina também não fazia questão, então tava desse jeito a casa Aí agora eu fiz a reforma, eu vou mostrando pra vocês e eu vou narrando nas fotos O que foi feito, o que que tinha, o que não tinha, pra vocês poderem entender direitinho como é Tá bom? Ó, fica de olho aí, hein? Então, gente, essa daí é a frente da minha casa, ó Como eu falei pra vocês, não tem calçada, não tinha o alicerce Aí o pedreiro já tinha feito o alicerce, ó Ainda não tinha feito o contrapiso Agora ele fez a calçada, né, acimentou a calçada, ó, tá vendo? É, ficou bem melhor, né, com a calçada feita, tudo certinho Já deixamos um lugar pra plantar as árvores, ó Agora ele fez o contrapiso, porque na frente da minha casa, vocês vão vendo aí Eu vou fazer mais um cômodo, então vai ter mais um cômodo e a garagem Aí começou a subir as paredes, ó Então, vai ter um cômodo, vai abrir uma porta Pra dar acesso pra parte de dentro da casa E vai ter a garagem de carro, uma varanda, né? Pra gente poder guardar o carro, tudo Essa porta que vocês estão vendo em cima, que tem esses quadradinhos Isso daí a gente vai tirar, vocês vão ver nas fotos a seguir Que eu vou mudar essa porta de lugar E aí, ó, tá vendo que eu fiz tipo um L Porque eu vou pôr o portão social aí nessa beiradinha Aí onde que tem essa paredinha vai ficar um portão social Tá vendo aí a parte da garagem, ó Ainda não tinha mudado a porta Agora nós já mudamos a porta de lugar Tá vendo a porta tava no canto, agora já veio mais pra cá, ó Aí tá, aí pra vocês verem, tem uma noção melhor, ó Tá vendo como que ficou? Então, é desse jeito aí que tá a nossa casa E lá pra dentro teve mais mudança Mas depois eu vou mostrando pra vocês Gente, aí, vocês viram como que ficou? Como eu falei, ainda não acabou Tem muita coisa pra fazer Nós já fizemos uma melhoria dentro da casa Aí eu vou gravar lá pra vocês Essa semana, semana que vem Assim que eu tiver um tempo a gente vai lá Vou fazer um tour Mas não é completo É o tour com o que já foi feito E o que já tinha na casa Pra vocês dar uma olhada e avaliar Porque agora a gente vai melhorando ela E aí vocês vão me dando dica Comenta aqui embaixo pra mim O que vocês acharam O que eu posso mudar Entendeu? Ó, espero vocês, hein? Beijo, tchau, tchau Tchau